Eu quero chamar a nossa primeira atração do dia de hoje com muito prazer, com muita alegria com vocês Adailton Freitas, o Galeguinho! Amém! Música Vambora! Adailton Freitas, o Galeguinho, J.A.B. Produções, a coxa madeira, ação! Opa! Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me saia Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Olha que eu vou ficar de roda, eu vou corronhar Já que eu seja só João, só o sol do anaiá Tem milho no lanceiro, bonica e praga E tem moça do anzela, cadê? E tem geni e papo, fica de caca Já tenho só poder pra tocar pra nós dançar Tem geni e papo, fica de caca Já tenho só poder pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Olha que eu vou brincar de roda, eu vou corronhar Já que eu seja só João, só o sol do anaiá Tem milho no lanceiro, bom de quebrar E tem moça do anzela, doidinha pra se casar Ai, tem geni e papo, fica de caca Já tenho galeguinho pra tocar pra vocês dançar Tem milho no lanceiro, bom de quebrar E tem moça do anzela, cadê? Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou corronhar Já que eu seja só João, só o sol do anaiá Tem milho no lanceiro, bom de quebrar E tem moça do anzela, cadê? Tem canjitaca, tem abaiuto pra tocar pra vocês dançar Tem milho no lanceiro, bom de quebrar E tem moça do anzela, cadê? Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar Olha que eu vou brincar de roda, eu vou corronhar Já que eu seja só João, só o sol do anaiá Tem milho no lanceiro, bom de quebrar E tem moça do anzela, cadê? Tem milho no lanceiro e vai, 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 vai Tem geni e papo Tem canjitaca, e aí? Como é que é? Tem geni É de Oliveira, festa bonita, hein? Vai comigo, Neide? Linda, linda! Tem geni e papo Tem canjitaca Pra tocar pra nós dançar Pra tocar pra nós dançar E tem geni e papo Tem canjitaca A coxa maldeira Ataílton Freitas O garneguinho Cezar, gravações Ao vivo aqui, terra branca, papai A coxa maldeira, senhoras! E bora dançar Eu quero me trepar no perco Eu quero me trepar pra tirar coco Eu quero me trepar no perco É mesmo assim! Eu quero me trepar pra tirar coco E realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Pra saber se o coco é ovo Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Rapaz, ô cabra inteligente Tem que quebrar o coco, é? Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco E realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Realmente eu quero tirar o coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Realmente eu quero tirar o coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Rapaz, a praça tá cheira de gente bonita, hein? Bom demais, bom demais Então gente, vamos dançar molinho, molinho Porque o couro vai comer na casa noca Bora dançar molinho, molinho, bora A coxa A Dailton Freitas gravando ao vivo, mamãe Seja, gravações Fui no forró Tava confusão da nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou, anorreando o canto Saiu rasgando no salão do miúdi A cozinha, eu ouvi o coxinxé Num agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tá gostosinho, tá? Vem com o véi Quer abaindo Porque sabe o que eu tenho Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tá gostosinho, tá? Vem com o véi Tu quer o véi Porque sabe o que eu tenho Ai papai Na coxa não arrasta a pé, meu filho Se não aguentou Pra que tu vê, miséria Comigo é assim Vai, aperta Fui no forró Aqui em terra branca E todo mundo dançando molinho, molinho O véi pegou, anorreando o canto Saiu rasgando no salão do miúdi Ao cozinhando Eu ouvi o cochichão Num agarrado, velho, dizia assim Tu tá Tu tá querendo Tu tá gostando Tu tá gostando Que agora o galeguinho quer Tu quer o véi Vem com o véi E tu me quer E tu me quer Porque sabe o que eu tenho Tu tá Tu tá querendo Tá Tu tá gostando Tá Tu quer o véi, né? Tá gostosinho nele Vem com o galeguinho E tu me quer Porque sabe o que eu tenho Vem com o galeguinho Ai, papai Ei, safonê Parece que ela é do São João Cabra Mas não vai ficar mais E a pôs E a pôs Agora vai ficar legal Tu tá querendo Tá Tu tá gostando Tá Tu quer o véi, né? É Vem com o véi Vem com o véi Vamo ali, vambora Eu não sou aposentado não Mas eu te quero Hã? Mas eu te quero mesmo assim Quer mesmo? Quero Ô, mulher de... Mulher cachorra Não fala isso Olha que eu falo Não Aí você tá aí toda Se remexendo pro meu lado Deixa eu Hã? Deixa eu É, no final da festa A gente conversa, viu? Sim Pronto Tá terminando? Hã? Tá terminando? Ao contrário, tô te convidando Ô, Mediveira Diga, patrão Tu tá Tu tá querendo Tá Tu tá gostando Tá Tu quer o véi, né? É Por que tu quer? Quero sim Vem com o véi, hein? Tu quer o véi porque sabe o que ele tem Tu tá querendo Tá Tu tá gostando Tá Tu quer daí, tu quer? Quer Por que tu quer? Vem com o véi, hein? Não sou aposentado, essa miséria me quer Rapaz Eu quero porque tu é lindio Deixa pra tu me querer quando eu me aposentar primeiro Eu te quero desde já Então vamos cantar pra essa galera linda, bora Tu tá Tu tá Tu tá querendo Tá Tu tá gostando Tá Tu quer o véi, né? É Vem com o véi Tu quer o véi porque sabe o que ele tem Tu Ô, bagaceira Tu tá querendo Tá Tu tá gostando Tá Tá Tu quer o véi, né? Tá 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 Vem com galegui E tu me quer Porque eu sou do São João Chora morena, morena chora Chora morena, morena chora Chora morena, morena chora Chora morena, chora, chora Chora morena, chora, chora Chora morena, adaiu, tu vai embora De mala pronta, toa com as trouxas já tudo arrumada Aí ela vou chorar O que? Ela vou chorar Aí sabe o que eu falei pra ela? Isso aqui ó Chora morena Morena, chora Chora morena, quito, a manei... Chora morena Morena, chora Chora morena, adaiu, tu vai embora Tem duas ó Tem duas Uma chama o apelido Morena, outra chama Maria Aí eu falei, chora Morena, chora Maria Chora as duas que eu vou embora pra Maria Chora Morena, chora Maria Chora Morena, dia em noite, noite e dia Chora Morena, Morena chora Chora Morena, que a alegria vai embora Chora Morena, Morena chora Chora Morena, que a alegria vai embora Chora Morena, as duas pula Chora Morena, porque eu vou puxar a mula Chora Morena, Morena chora Chora Morena, fica lego vai embora Chora Morena, Chora Maria Chora Morena, que a alegria vai embora pra Bahia Chora Morena, Chora Maria Chora Morena, dia em noite, noite e dia Chora Morena, Morena chora Chora Morena, que a taí do pão e para Chora morena, morena chora, chora morena vai embora Tem a safona, dona do forró, a lotação da galera tá lotada Na frente dela tem uma bandeira e tem uma estrela de Luiz Gonzaga Tem a safona, dona do forró, a lotação da galera tá lotada Na frente dela tem uma bandeira e tem uma estrela de Luiz Gonzaga Dá um chamego medonho, balança fogo no forró do seu vitorio E chora morena, morena e olha eu vou lá E chora morena, eu tô aqui querendo te namorar E chora morena, e olha eu vou lá E chora morena, eu tô aqui querendo te namorar E a safona, dona do forró, a lotação da galera tá lotada Na frente dela tem uma bandeira e tem uma estrela de Luiz Gonzaga E a safona, dona do forró, a lotação da galera tá lotada Na frente dela tem uma bandeira e tem uma estrela de Luiz Gonzaga Dá um chamego medonho, balança fogo no forró do seu vitorio Dá um chamego medonho, balança fogo no forró do seu vitorio E chora morena, e olha eu vou lá E chora morena, eu tô aqui querendo te dar um acolcho Chora morena, e olha eu vou lá Chora morena, eu tô aqui querendo te namorar Pá! Leriveira! E aí, pai? É o seguinte, é o seguinte, Nidi É só ver de pegar o pinto na carreira, viu? Xii, Maria! Vai! Tem certeza? Absoluta! Eu vou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois Vamos lá! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois O forró já começou Bote o disco de Luís Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar Nossa bandeira Nossa bandeira Nossa bandeira, cê tem bater perna, se virar rozeira Ela puxa a noite inteira até o sol Ai, ai, ai Vamos lá! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois Vamos lá! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois O forró já começou Bote o disco de Luís Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar Nossa bandeira, cê tem bater perna, se virar rozeira Ela puxa a noite inteira até o sol raiar Pra ficar legal assim, né, viveiro? Vai! Olha, mamãe! Vamos lá! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois Vamos lá! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois O forró já começou Bote o disco de Luís Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar Nossa bandeira, acender, bater perna, solvira A rozeira, ela puxa a noite inteira até o sol raiar Vamos lá! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois Vamos lá! Um, dois, três, rancheira Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o forró! O forró já começou Bote o disco de Luís Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar Nossa bandeira, acender, bater perna, solvira, rozeira Pra lá, puxa a noite inteira até o sol raiar Minha gentinha, minha noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho, mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Minha gente, olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho, mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro, mas ele não quer deixar Pergunta a cachaça a ele, pra ele se embriagar Quando ele fica tombe, leva um lá pra cá Então passa a noivo, mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro, mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Tá todo mundo de olho, mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Minha gente, olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho, mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro, mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro, mas ele não quer deixar Eu vou dar pinto a ele, pra ele se lascar Quando ele fica tombe, leva um lá pra cámarinha Então passa a noite inteira, dançando com o mano e vinha A danada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Matei a de varada, eu matei a de varada A danada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei a de varada, eu matei a de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada A danada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei a de varada, eu matei a de varada A danada da cobra me mordeu, mas eu nasci a danada Eu matei de varada, matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bovada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bovada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Eita aí o Tom Freiva JT Produções A cobra, a cobra A danada da cobra me mordeu, mas eu nasci a danada Eu matei de varada, eu matei de varada A danada da cobra me mordeu, mas eu nasci a danada Eu matei de varada, matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bovada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bovada Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada Foi hoje, foi aquela cascavela que eu vi na estrada, foi? A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada Matei de varada, eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bichona que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da bichona que eu matei de varada A coxa é madeira Bora dançar Pela fada do papai e a senhora Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste É JP Produções Porque você não vê, você não vê Eu alegrar os corações Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração perdido, tudo que eu bem querer De amor perdido, coração perdido, tudo que eu bem querer Agora minha tristeza mandei embora Você chegou aqui na hora, meu amor, chegou Vamos embora, combina com o Santo Antônio Acertar o matrimônio que o São João mandou Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz a minha ação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Da minha faca No tronco da bandadeira Não gostei da brincadeira Só tô com a migalou Saí correndo lá pra beira Da porqueira Porque eu vou Se a bacia A água se derramou Vem amor Vem 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 cair na brincadeira Vem dançar na lenteira Teoria e clarear Vem amor Vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser, quem fala E deixe o povo falar Vem amor Vem fazendo em mim brinqueiro Meu pedaço de chameiro Sopra pra sua colher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, negocinha Para ser uma mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, negocinha Para ser minha mulher Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louca de prazer Eu quero te adorar Vem amor Vem cair na brincadeira Vem dançar na lenteira Teoria e clarear Vem amor Vem dançar na lenteira Vem dançar na lenteira Deixe quem quiser, quem fala E deixe o povo falar Vem amor Vem fazendo em mim brinqueiro Meu pedaço de chameiro Sopra pra sua colher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, gostosinha Para ser minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha, gostosinha Para ser minha mulher Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Até o sol raiar Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louca de prazer Eu quero te adorar Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Até o sol raiar Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louca de prazer Eu quero te adorar É pegada, papada! Enquanto isso, vamos nessa Daílton Freitas, o Galeguinho Bora! Quando o claro do céu parece rodando Vou lindar nas montanhas lá na serra Agra pode ser o cheiro da terra O goleiro que eu sou queita com o galo Bota a cela no lão do cavalo E depois tomando meu café Com carinho com o molho da fé Eu vou tocando minha vida ligando Eu sou banqueiro e vivo apaixonado Por forró, paqueijada e mulher Sou banqueiro e apaixonado Por forró, paqueijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É um gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a mestra de São João São Doutor e São Pedro e São José Quando eu vi isso você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou banqueiro e vivo apaixonado Por forró, paqueijada e mulher Sou banqueiro e vivo apaixonado Por forró, paqueijada e mulher J.B. Produções Quando o clãs do sol vai descontando Por detrás das montanhas lá na serra Agora pode ser de cheiro da terra O puleiro não fica contra o belo Bota cedo no longo do cavalo E depois tomando meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida Diga-me aí, sou banqueiro O porró, paqueijada e mulher Sou banqueiro e apaixonado O porró, paqueijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É um gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu porró é a festa de São João Santo Tônio, São Pedro e São José Quando eu vi isso você já sabe qual é Me perdoe, me perdoe Se isso for pecado Eu sou banqueiro e vivo apaixonado Por porró, paqueijada e mulher Eu sou banqueiro e vivo apaixonado Por porró, paqueijada e mulher Sou banqueiro e filho apaixonado Por porró, paqueijada e mulher Eu sou banqueiro e vivo apaixonado Por porró, paqueijada e mulher Sou banqueiro e vivo apaixonado Por porró, paqueijada e mulher PAPÁ 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai caminhar, vai rodando, não passa nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que ama, é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravado no meu coração Eu sei que ela espera a sorrida, uma minha chegada Eu toco a bozina, eu piso no acelerador Anuncio que eu tô chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando, gritando amor Vai caminhar, vai rodando, não passa nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que ama, é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera a sorrida, uma minha chegada Eu toco a bozina, eu piso no acelerador Anuncio que eu tô chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando, gritando amor Vai caminhar, vai rodando, não passa nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que ama, é só melodia A minha partida a gente ouvia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhar, vai rodando, não passa nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que ama, é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração E ficou gravada no meu coração Eu esse ano vou-me embora pro sertão Ele não vai lá Ai, que eu vou Vejo meada, tira de granadeira E almoçada em terra, vaca, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Viaja pelo São João, caralha por mais de mil Vejo meada, criada em canadeiro Sada no terreiro, criado em canadeiro E as meninas da frica de anel Mamãe, café, sempre na mesa E as molandinhas da feira com alegria Com a mão com o doutor Olha a puxada! Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, caralha por mais de mil Vejo meada, tira de granadeira E almoçada no terreiro, criado em fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Viaja pelo São João, caralha por mais de mil Vejo meada, tira de canadeiro Sada no terreiro, criado em fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Viaja pelo São João, caralha por mais de mil Vejo meada, tira de granadeiro E almoçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Viaja pelo São João, caralha por mais de mil Vejo meada, tira de canadeiro Almoçada no terreiro, criado em fuzil E as menina da brincante anel Amor em café, sempre na mesa E as moleninha pra sempre com alegria Vamos pro fogo, olha a puxanda A coxa madeira Cadiveira, pega o pino na carreira Aí, Fernando Abraço legal, Fernando Capeta, valeu, pai Cezar, gravações Ao vivo Vamos sim, vai Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deixe o coração O céu estava a ser festa Que era a noite de São João Havia balões no ar Chote, baião no salão E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deixe o coração O céu estava a ser festa Que era a noite de São João Havia balões no ar Chote, baião no salão E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração Foi numa noite igual a essa Que tu me deixe o coração 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 E no terreiro, seu olhar Que era noite de São João Havia balões no ar Chote, baião no salão E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deixe o coração O céu estava assim em festa Que era noite de São João Havia balões no ar Chote, baião no salão E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deixe o coração O céu estava assim em festa Que era noite de São João Havia balões no ar Chote, baião no salão E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro, seu olhar Que incendiou meu coração É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você É nada O meu coração coitoso Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitoso Fica logo acelerado Fica doido de prazer Tem dó de mim E não faz assim Que dói demais Você comigo é muito bom O teu amor é feito mel Sou uma estrela Deslizando do teu céu Vem pro meus braços ser feliz Vem pro meu colo Me dá Dá um beijo Meu desejo é te amar É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer Tem dó de mim E não faz assim Que dói demais Você comigo é muito bom O seu amor É de dar água na boca É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer É de dar água na boca É de dar água na boca Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer O meu coração coitoso O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer Fica doido de prazer Fica doido de prazer Fica doido de prazer Me dar um beijo Me dar um beijo Me dar um beijo Meu desejo é te amar É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer Ele não vai não O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer É de dar água na boca Quando eu olho pra você Deixa ele ir Ele não vai não É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitoso Fica louco, excelente Fica doido de prazer O meu cara janta, fica louco, acelerando, fica doido de prazer É da Hildor Freitas, o galeguinho mais estourado da Bahia Vambora sim, porra! J.P. Produções, de eventos Amor Luzi Vambora! J.P. Produções, de eventos Ação! J.P. Produções, de eventos Música do meu CD Corre na ceia, no sangue apaixonado, coração tá condenado, amor, 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 amor Não tem remédio, que cura toda a saudade, deduz a perpiedade, dá demais a minha dor Eu sofro e choro, choro, eu sofro no bebê, dá demais essa agonia, coração vai explodir Eu vivo e choro, choro, vivo toda hora, depois que ela foi embora do que eu se encarar aqui Eu tô tão nas minhas, mas eu tenho que pensar, o beijo e tô na boca, tô muito com o ar Tomo uma dose, mistura na compaixão, minha gosto é solidão e uma lágrima no olhar J.P. Produções, de eventos 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 Esquenta gostosa Meu amigo Perinho Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Olha que esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Olha, vamos a botequinha, pois assim é bem melhor Tomar uma armazinha, trica e nitro do palmar Tira uma reçaga que meu pólio tá seguro Dançando no mequinho É nada Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chover granizo, eu sou teu bebê Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chover canivete, eu sou teu, meu bem Olha que esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem um moreninho no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem um galetinho no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem um galetinho no meu coração Vamos pra terra branca, aqui, aqui é bem melhor Tomar uma gelática e nitro do palmar Tira uma reçaga que meu teclado tá seguro Dançando com a neguinha Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chover canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem que chover canivete, eu sou teu, meu bem Olha que esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Ela paga, papai Agora nós dois, dedo e vieira, galera E essa música é minha, viu seu ladrão Esse ano eu quero uma alegria, quero um sol pra balão Eu quero me esquentar na fogueira, na noite de São João Quero pegar uma moreninha, agarrar na sua cintura Levar para o salão, que é pra gente fazer Cadê meu amor? Cadê São João? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, ninguém vai ganhar pra mim Cadê o meu amor? Cadê São João? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, ninguém vai ganhar pra mim Esse ano eu quero uma alegria, quero um sol pra balão Eu quero acender a fogueira, na noite de São João Eu quero pegar o galeguinho e arrastar na sua cintura Vai quebrar, vai! Levar para o salão, que é pra gente fazer loucura Cadê meu amor? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, ninguém vai ganhar pra mim Cadê meu amor? Cadê o São João? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, ninguém vai ganhar pra mim Cesar, gravações Esse ano eu quero alegria, quero soltar balão Eu quero me esquentar na fogueira, na noite de São João Quero pegar uma galeguinha, eu agarrar na sua cintura Levar para o salão, que é pra gente brincar e se esconder Cadê meu amor? Cadê São João? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, ninguém vai ganhar pra mim Cadê meu amor? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, é com você, Neve Vieira Esse ano eu quero alegria, eu quero soltar balão Eu quero acender a fogueira, na noite de São João Eu quero pegar um moreninho, e agarrar na sua cintura Levar para o salão, que é pra gente fazer loucura Cadê meu amor? Cadê São João? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, ninguém vai ganhar pra mim Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê o São João? Cadê a fogueira? Esquentar meu coração, o povo dançando Eu quero sempre assim pra dançar corró, ninguém vai ganhar pra mim Alô, tio! Facadinho, moral! Uhul! Olha a mamãe! Quantos aqui ouvindo os olhos eram de pé Quantos elementos são aquela mulher Quantos homens eram de pé, outros eram O tomo caindo, cego no solo da minha mão Veneno na cabeça, não tocando o esporão Afilhado no me toque, o medo da solidão É nada, é nada! Veneno meu companheiro, sacando o cantador Eu sempre enfocando primeiro, assumindo meu amor Vira o pé no chão É quando vem, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando o coro É quando vem, sacode a cabeleira A dança toda vermelha É nada! O olho seco, vagueia, procurando o coro É um, é dois, é três Acosta! Quantos aqui ouvindo os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros virão O tomo cai no seco, pro solo da minha mão Veneno na cabeça, apontando o esporão Afilhado no me toque, o medo da solidão O veneno meu companheiro, sacando o cantador E se limpoca no primeiro, assumindo meu amor É quando vem, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando o coro Como é que é, como é que é? É quando vem, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando o coro É três, é quatro Alô Henrique! Filho do meu amigo Tio Pancadinho Tá aqui, marcando presença Gente bonita Dizem a vocês Que eu tô gravando Ao vivo Aqui em Terra Branca O sonho que eu era Falando duradou O céu estava azul No estrelado O céu Ouvi o povo Cantando embalado Na giga de um carrocél Então se eu peguei A sifoninha da bomba Batei no topó Aparecendo o coração Do tringue-dingue da cueira E aí galera, quem tá gostando aí? Vamos arrochar! Com michigo com quem מאia Boa! Depois da festa Até o amanhecer Seja lá o que Deus quiser Meu Deus! Ê Ê Ê... Pra o meu amor encontrar E quando Beijer teu roxérence A lua vem sem se admirar Que Guilher — São João Mas a terra r Holló E na chama da fogueira, lá dos sonhos vão rolar E a chuva no rio, corre pro pajeou O rio pajeou, vai despejar no santozinho O rio São Francisco abatê o meio do mar O rio São Francisco abatê o meio do mar Se eu fosse um beijo, o rio da bala contra as águas E nesse desafio, saia lá no ar, o rio choveu O rio São Francisco abatê o meio do mar Veia direitinho, o rio ajudo a ver É pelo meu rachinho, as minhas caçadas Veia as pegadas e coisas, cantada, maquejada Dormia o som do chucano e acorda com a passarada Lá, 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 lá Sem raça, sem notícia na terra civilizado Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora Tô pequeno, mas um bocadinho, um bocadinho Se você foda, aí o tu chora, seu medo chora A música é só um tiquinho, só um tiquinho E quando eu entro, não afasta Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebrar a barra Me pegaram o sol com a mão O candinheiro se apagou O santoneiro cochilou E a sombona não parou E o porró continuou O candinheiro se apagou O santoneiro cochilou E a sombona não parou E o porró continuou A coxa E o porró continuou E o porró continuou Você vacilou, você vacilou Você vacilou, você vacilou Não vi, não vi, não vi, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na praia, na beira da fogueira Boca com boca se fala, o dia na feira Agora a safona começa a tocar Agora a safona começa a tocar No céu as estrelas são muitas, eu vejo Enquanto a espiga de milho não passa Vem brincar de balão, vem Vem brincar de balão Beijo, beijo Vem cá de balão Vem cá de balão Beijo, beijo Vem cá de balão Mas você vacilou Guerreira, vereira, mas você vacilou Eu quero ver, pega, pega no salão E porrô no ItIDira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega no salão E porrô no Itidira é noite de São João Eu hoje quero ser feliz, moleque Pra dar prazer você pra ver qual é Pegando tua mão numa ciranda Pra ver como é que é a folha de sua mulher Se é que for, a atenção é o coração Sobe que nem um balão, mas a gente vê já Passando esteira, assim, noite de São João Pedro chama de ponteira, fica o dono de terça Pega, pega no salão, é forró A noite de dia é noite de São João Eu quero ser feliz, a cena do salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser feliz, moleque Na data de você pra ver qual é Pegando tua mão numa ciranda Pra ver como é que é a folha de sua mulher Se é que for, a atenção é o coração Sobe que nem um balão, mas a gente vê já Passando esteira, assim, noite de São João Eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João E agora? Eu hoje quero ser feliz, moleque Na data de você pra ver qual é Pegando a tua mão numa ciranda Fazer como é que é o amor dessa mulher Se é que o povo abre o sol e o coração Sobe que nem um balão, mas a gente vê já Várias estrelas é noite de São João Prepara agora, vai, 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 vai Eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Olha que eu quero ver o pega, pega no salão, é a Dayu Tom Freitas Lá do São João Eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Olha que eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Olha que eu quero ver o pega, pega no salão, é a Dayu Tijuca Sonorização Eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Olha que eu quero ver o pega, pega no salão, é esse som de qualidade, é Juca sonorização Eu quero ver o pega, pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão É porrão, tudo que eu tenho é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão É porrão, a noite inteira é noite de São João Valeu, Fernando! E já é madrugada, até agora não, meu bem, não vai aparecer Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Eu saía pulando pela rua, gritando Cadê São João? Tranqueta da fogueira, pra mim a noite inteira vai ser grande solidão Tranqueta da fogueira, pra mim a noite inteira vai ser grande solidão É noite de São João, faz amanhecer no dia É madrugada e não vem quem tá tevando É noite de São João, faz amanhecer no dia É madrugada, eu queria É madrugada, até agora não, meu bem, não vai aparecer Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Eu saía pulando pela rua, gritando Cadê São João, hein? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande solidão Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser grande solidão? Olha que noite de São João, faz amanhecer dia É madrugada e não vem quem tá tevando É noite de São João, faz amanhecer dia É madrugada e não vem quem tá tevando Já é madrugada e não vem quem tá tevando Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não apareci Aqui tudo mudou, cadê meu amor? É madrugada e não vem quem tá tevando É madrugada e não vem quem tá tevando Já é madrugada e não vem quem tá tevando Olha que noite de São João, faz amanhecer dia É madrugada e não vem quem tá tevando É madrugada e não vem quem tá tevando É madrugada e não vem quem tá tevando Obrigado Marinho Pelo convite Obrigado comunidade Obrigado Terra Braga Obrigado Prefeitura Municipal de Riaxão do Jacuípe Obrigado vereador Marquinhos Obrigado Wagner WA Obrigado Valdir Barateiro É rapaz É JV Produções Obrigado galera Acorda Obrigado Juca Sonorização Cesar Gravações E aí querido Vou assistir o show deste ano E daqui a pouquinho gente Eu estou me deslocando Para terra nova de Goité Lá no forró do velho amado Alô meu grande amigo Paizão Zé Divino Os filhos deles aí Pioi Zé Carlos e toda rapaziada Obrigado Terra Braga Obrigado minha cantora André de Vieira JV Produções Valeu gente Obrigado E acima de tudo Acima de tudo Obrigado meu Deus Valeu gente Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Com vocês creio Um beijo no coração de Adairton Freitas O coleguinho Em cada coraçãozinho de vocês Valeu, valeu Comigo assim A coxa madeira Valeu, galera Valeu, 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 valeu Que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês Obrigado também Dinho Dinho Pancadinho Seu filho Henrique Aquele abraço aí, viu Olha só Ei, Lapada Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal